Moleca sem vergonha Sinto saudades, me procuro e não encontro você Seja tarde, se eu ligar você não vai me atender Mas uma noite fico acordado, sinto falta de você do meu lado Mas eu deixo de te amar Oro amado antigo sempre haverá Declaração com todos, perdi a cada Estados, companheiros e um coração Pintado sobre a capa de um lindo cartão As apaixonadas cantem pra mim, ó E muito amor haverá A cada dia vai dar muito poderá Se me pisca e tal de amor haverá Eu só amo você E muito amor haverá A cada dia vai dar muito poderá Se me pisca e tal de amor haverá Eu só amo você Oro amado antigo sempre haverá Declaração com todos, perdi a cada Essas companheiros e o povo são Pintado sobre a capa de um lindo cartão Na primavera eu te amo No verão te quero tanto Vou pro inferno te desejo Para você Oro amado antigo E muito amor haverá A cada dia vai dar muito poderá Se me pisca e tal de amor haverá Eu só amo você E muito amor haverá A cada dia vai dar muito amor haverá Se me pisca e tal de amor haverá Eu só amo você Obrigado!